Olá pessoal, beleza? Estamos de volta aqui ao Farm Simulator 15 e hoje a gente vai pegar ali um dos campos e passar um aradinho nele ali porque precisa plantar né, fazer um dinheirinho aí, fazer um din-din. Porque eu estou precisando comprar um pulverizador e está difícil, está 29 conto o pulverizador, eu estou com 17 em caixa e eu não estou querendo pegar dinheiro de banco, banco sabe né, arrebenta com a gente. Muito bem, sejam bem-vindos ao canal Pisa Meu e como sempre né, a gente fica mendigando por assim dizer, mas ajuda bastante o canal. Se não for inscrito, se inscreva, se você quiser, deixa o joinha, se gostar desse vídeo, deixa um joinha aí, deixa seus comentários, até porque isso ajuda a engajar mais né, chegar a mais pessoas né. Esse é quando o pessoal gosta, comenta, deixa o joinha. Nós temos nos links as nossas redes sociais e temos cursos também, se você quiser aprender a como vender carro, se você quiser aprender a fazer manutenção de computador, quem mexe com simulação, sabe que volta e meia a máquina tem que estar indo lá visitar alguma informática. E não é barato. Só para olhar a máquina já fica uma notinha. Então, você pode aprender a fazer isso e além do mais, você pode ganhar dinheiro com isso. Que daí você vai passar a fazer manutenção nas máquinas né, dos seus amigos, família e depois com o tempo, quem sabe até profissionalmente né, a hora que você tiver bastante confiança no que está fazendo. Dá uma conferida lá. Então, vamos lá, vamos para o vídeo. Farm Simulator faz parte né, lembrando que na segunda-feira a gente solta vídeo dos trucks, Euro Truck, American Truck, na terça-feira o Farm Simulator, na quarta-feira de corrida né, as Hot Laps, quinta-feira nós temos as skins e os mods né, referente a, principalmente a parte de corrida né, e na sexta a gente comenta sobre algum jogo né. Mas olha que eu estou saindo aqui da minha casa, né, já tomei um, já jantei né, porque é 7h17 da noite aqui no jogo. Então, vamos lá, deixa eu pegar meu tratorzinho, eu vou levar ele até a, até a garagem, e daí eu vou pegar o outro trator. Então, aqui vamos lá, deixa eu comprar umas galinhas aqui ó, que dá, o ovo também dá um dinheirinho viu. Aqui estamos chegando, eu vou deixar ele por aqui mesmo. Ah, tá ali ó, só que esse trator aqui, ele é fraco, ele não vai conseguir puxar. Ó, eu vou descer aqui só para mostrar ó, ó, esse é o galpãozinho nosso, a colhedeira, tem um outro trator igual a esse. Hulligan, Hulligan, uma coisa assim ó, ó, ali tem uma casinha, ali mora um, um rapazinho que ajuda a gente na fazenda, olha que coisa mais linda, ó, o sol tá se pondo lá, no oeste, um carrinho, tem uma estradinha lá embaixo né, lá é rodovia mesmo, tem um outro galpãozinho lá embaixo, aquele já não é meu. Ali é onde que eu guardo a parte, toda essa parte de cilhagem, é, se eu tivesse, é que eu não estou plantando nem batata e nem beterraba né, mas dá para pôr ali, e as lascas de madeira. É, deixa, vamos pular aqui ó, no tab, né, aqui no jogo, você já vai direto para os tratores. Ah, esse aqui já está com o implemento aqui ó, então eu vou, só que eu acho que eu vou trocar ele, eu vou trocar o implemento dele. Deixa eu chegar lá no, no, buscar o outro lá. Ó. Deixa eu dar uma, uma rézinha aqui ó. Encaixo ele aqui ó. Pronto, ok. Ih. Como diz o caipira, ele sorta aqui. Vamos lá aqui. Esse aqui já é um doeste. Esse. Doeste, pá, uma coisa assim. Opa, 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 acoplar, acoplar. Ó. Aí, ó. Acoplarou, agora a gente vai lá para o campo. Porque eu estou plantando canola, a canola está dando um lucro bem mais alto, viu. Eu já tenho um campo ali que eu plantei. Esse aqui ó, infelizmente, está vendo essa palha, eu poderia até ter, se eu tivesse equipamento, eu ia fazer feno. Você consegue vender. Mas, não deu né. Então, paciência. Deixa eu chamar o, 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 o Zé aqui para, para trabalhar aqui ó. Olha lá, deixa eu chamar o Zé. Agora eu vou, só acompanhar o trabalho dele. Aí a gente já deixa em ordem aqui o campinho, né. Ó, esse peso aqui é para tracionar melhor, viu. Aqui na frente do trator tem gente que às vezes não sabe, né. É uma coisa que parece simples, mas não é bem simples assim. E eu vou aproveitar, eu vou ver como é que está, esse outro trator. Porque ó, eu plantei ali. Porém, ó, ele praticamente está zerado de, de semente. Já vou deixar ele esquematizado para poder plantar, nesse que está arando agora. Olha os seus. Olha a plataforma para carregar ó, batata. Para cá, né. Olha, uma coisa que eu estou precisando comprar, uma bombinha para lavar esse extrator. Está dando vergonha. Olha isso. Olha lá, recarregar. Olha lá, canola. Eu já vou deixar o caminhão, o caminhão. Ih, o caminhão. O trator ali perto. Aí a gente. Já pode começar a plantar, né. Vamos lá. Vou deixar aqui já esquematizadinho. Aí assim que puder, a gente já começa. Deixa eu deixar ele na lateral, para não atrapalhar o outro trator. Eu vou dar uma olhadinha nas galinhas ali, que eu acho que não vai ter nada. Olha a cor que está aqui. Olha a cor que está isso aqui. Aqui é o galinheiro. Deixa eu ver se eu consigo pular aqui, né. Como é que era, não? Aqui. Olha o galinho da Lisé. Mas eu acredito que não tem nada. Ah, eu acho que eu nem comprei galinha. Rapaz. Aí não vai ter ovo mesmo. Galo não bota. Olha que bonitinha a casinha aqui. Olha, eu vou mostrar para vocês como é que compra galinha, tá. P. Aí vocês correm aqui, na barra lateral, ó. Até chegar em animais. Seleciona a categoria. Olha, a galinha, custa R$ 70,00 cada uma. Então, comprando. Olha lá, comprei uma, duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Então, eu vou comprar dez galinhas. Aí depois de um tempinho, a gente vai voltar. Olha lá, a galinha abre. Olha que chique. Olha. Aqui no I. Deixa eu voltar aqui. Aqui mostra. Deixa eu achar onde que está. Olha lá. Aqui tem. Se eu tivesse ovelha, né, quantas ovelhas, né, no coxo, quanto de lã que daria, né, no caso das galinhas. Então, ovos. Então, quantos ovos? Esse aqui seria que está ali, elas botassem e ficassem solto ali. Ovos na mochila é o que eu vou coletando. Você vai ali, você vai coletando os ovos, depois você vende. Tem um lugar lá na cidade que você vende isso aí. Então, é legalzinho. É um negócio bem interessante. Então, aprendeu já. Olha lá. Opa, dá licença, dá licença. Deixa eu voltar aqui para o trator. Para a gente poder esperar o menino ali fazer a parte dele, ó. Que essa parte de araja aqui demora um pouquinho, né. Então, a gente vai aguardar. Já está botando para quebrar ali, hein. Viu? Eu vou... Deixa eu pegar o trator. A gente vai começar a plantar já na sequência aqui, ó. Ah, eu vou aumentar nele. Eita, como é alto isso aqui, hein. Pronto. Deixa eu dar uma rea aqui. Aqui. Epa. Vamos lá, vamos lá. Baixando. Baixar a semeiadora. Ligando a criança. E vamos agora. Vamos ver como é que está. Ainda o serviço. Aí, ó. Agora é de boa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Rapaz. Vamos nessa, né. A palha ali que saiu ainda. Acabou ficando ali. Aí, ó. Muito bem. A gente vai tocando aqui até... Ó, eu contratei outro rapaz aqui. Esse aqui é o João, tá? O João trabalha bem aqui com o equipamento também, ó. Ó. Está vendo? Aí rende o serviço, né? Dois trabalhando, ó. Enquanto um está arando. A gente ainda está sem condição de passar fertilizante. E... Que tem que comprar também equipamento. Comprar as coisas. E não tem dinheiro, né. Então a gente está se virando com o que tem aqui na mão. Olha lá. Vai que vai. Mais um pouquinho. E ele chega perto lá de onde o outro trator está, hein. Ó, e para essas finalidades um pouco mais pesadas. Eu recomendo vocês a usarem esses dois tratorzinhos. Que são os que... Que tem um pouco mais de força, né. Aqueles outros dois lá são bem fraquinhos. Eu estava pensando até em vender os dois. E comprar um daquele azulzinho. É... Da New Holland, né. Para... Porque ele tem aquele acoplador na frente. Eu preciso ver quanto que eu vou pegar nesse trator. Eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma descida lá na garagem. Lá na onde vende. Enquanto esses dois vai trabalhando. Eu vou... Eu vou lá para... Para ver quanto que dá para vender. Então... Deixa eu pegar esse aqui que está mais limpinho. Opa! Vamos levar o menino lá. Porque eu vi o preço do trator novo. Está 64 pontos. E esse aqui... Ele é usado, né. Então... Eu não vou pegar... O novo desse aqui eu acho que estava 37. Dependendo quanto eu pegar nele. Se dos dois eu fizer um. Aí eu me viro com o três trator. Vou ter que me virar com o três trator aqui. Para fazer dinheiro. Olha... Vamos descer aqui. Tomar cuidado dessa rodovia. Apesar dos carros aqui andarem devagarzinho. O pessoal é mais tranquilo no sítio. Aqui é a entradinha. Aqui vai para a parte de trás da oficina. Não tem que fazer manutenção. Olha... Para vender. Seja implemento. Seja um trator. Eu venho e coloco aqui. Bem nessa área aqui. Eu desço. E venho aqui conversar com... Olha lá. Vender veículo. É isso que é duro. Está vendo? Eu pego 22 conto nele. É muito pouco. Se eu vender os dois. Eu não consigo comprar aquele outro. Então... Sem chance. É que nem carro, né. Se não tem um carrinho aí. Quando você tira a concessionária. Vale uma fortuna. Mas a hora que você vai querer vender ele. Mesmo com pouco tempo de uso. Você perde uma grana feia. Olha lá. Vamos voltar lá. Voltando para a fazenda aí. Vamos ver o que o Zé e o João fizeram lá. Opa. Esperar esses dois aqui passar. Uma BMW que não é BMW. Quase uma BMW. Com grado de carro chinês. Essa subidinha aqui judinha. Vocês estão vendo o tempo aqui, ó. É... Que oito horas da noite está claro ainda. Eu acredito porque aqui no jogo. Essa cidade aqui. Eu não sei se ela fica na... Na Finlândia. Se eu não me engano, acho que é na Finlândia. E lá... É diferente, né. Essa parte assim da... A hora do nascer do sol. O pôr do sol, né. Que são em uma posição bem mais elevada que a nossa aqui, né. Então, quer ver? Deixa eu subir ali para ver onde que está a rapaziada. Olha. Vocês estão vendo? Olha que bonito. Os dois estão juntos. Bonito, né. Olha o rapaz aí. Deixa ele... Saiu duro que ele já está quase alcançando o outro. Tem que ficar atento a isso aí, ó. Não pedi para o motorista parar ali. Deixa eu... Descer aqui. É, eles estão relativamente próximos, ó. A gente vai esperar mais um pouquinho. Vamos ver ali, ó. Até eles finalizarem... A parte do plantio, né. Tô dando uma olhadinha aqui o que eles estão fazendo, ó. Olha que legal ali baixando o arado. Ó. Já tá faltando praticamente... Né, mais umas duas passadas aí. E já finaliza. E a semeadeira de atrás vindo, ó. Ó, já acenderam o farolzinho, né. A noite, né. Apesar de estar aparentemente claro. Ó, você vê que legal. Levanta. Aí é a hora que for continuar ali abaixo de novo. Né, não pode sair. Senão vai desperdiçando semente, né. Ó lá. Ele desce. E continua o trabalho. Falando nisso, vamos ver. Lembra que a gente comprou as galinhas? Vamos ver se tem alguma galinha aqui. Ó, você conta. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu acho que ainda não tem nada, né. Mas quem sabe, né. E aí, criançada. Opa. Vamos lá. Essas meninas. É também, né. Comprei hoje. Já queria que saísse botando. Ó lá. É. Aí não dá, né. Bem, agora. Eu só vou aguardar eles aqui. Gente, tá passando raspando aqui um no outro quase, hein. Ah, ele já vai finalizar. Eu até vou correr lá pra pegar o trator. Ó. Se der um control, não. Um shift aqui, ó. Ele corre. Aí eu vou levar esse trator depois. Lá no outro terreno. Que daí amanhã cedo, o rapaz já vai trabalhar lá. Olha o quanto é virado o volante aqui, ó. Ele já não perde tempo, né. Aqui a estradinha. Ó, aqui a gente já sai direto lá. Aqui vem lá. Ali sai na rodovia. Tem as casinhas aqui de onde o pessoal compra. Ó, e aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Que a gente fez naquela hora do... Ah, vou fazer diferente. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu posicionar o trator diferente. Ali tem umas árvores ali na... Daquele... Ali de frente. É horrível pro trator manobrar. Ó. Aí eu já deixo aqui o trator. Só levo a chave. Boa. Pronto. E aqui finalizou também. Vou fazer a mesma coisa, só que esse aqui, ó. Eu vou já descer. E amanhã cedo o pessoal carrega ele de semente. Pra gente poder... Fazer o plantio também. Vamos chegar aqui. A gente já deixa aqui do lado. Aí, ó. Pronto. Resolvido. E o tratorzinho. E vamos chegar aqui em casa que... Agora já é hora de janta. A esposa já tá esperando ali com... Com o jantar. Beleza, pessoal. Valeu aí por assistir o vídeo. Né? Não esquece aí de... Deixa o joinha. Se caso você tiver alguma sugestão, né? Do... De atividade aqui da fazenda. Que der pra fazer. Dá um toque. Que a gente tenta fazer. Tá bom? E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma